E vamos falar agora do leilão beneficente em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos. Esse leilão está sendo realizado aqui por várias cidades e vai acontecer no próximo domingo, dia 3 de novembro. E para falar sobre o leilão, fazer o convite para toda a população e a nossa região, recebemos aqui alguns membros da organização deste leilão. Então, pode colocar eles na tela aí, Daniel, para a gente cumprimentar eles. A Helenice Miranda, o Otávio Macedo, também a Nieza, o Irley, que estão aí juntamente com outras pessoas à frente da organização deste leilão. Helenice, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Onda. Gostaria que você falasse para nós um pouquinho do quarto leilão regional de gado misto em prol do Hospital Regional do Câncer. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes, aos internautas que estão em casa assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo através da Onda Oeste. É um prazer enorme, tá, Edgar? Essa oportunidade que vocês nos concedem todo ano, sempre nossos parceiros. Também agradecer a todos que nos apoiam, especialmente, quero primeiro agradecer a Deus, porque Deus nos concedeu essa vocação, esse dom que a gente tem de tomar a frente dessas causas tão nobres e para o Hospital do Câncer não é diferente. Nós estamos, assim, frente a esse evento desde 2021, que foi a nossa primeira edição juntos, né? Reunimos aí os municípios que mais utilizam aqui, aliás, não vou dizer que são os que mais utilizam, os que têm mais proximidade, que são Piuí, Pimenta, Doresópolis, uma parte ali de Doresópolis e de Paimes. Então, nós, com essa responsabilidade com o hospital, resolvemos desde 2021 promover esses eventos. Estamos na quarta edição, que vai acontecer agora, no próximo domingo, dia 3 de novembro. Agradeço a todos os apoiadores que nos concedem, assim, essas doações, especialmente aos produtores rurais, que nunca mediu esforços, aos empresários. E uma coisa interessante, Edgar, é que a gente, nessas visitas que fizemos aí a semana, nos deparamos com uma situação de uma faxineira. A moça estava trabalhando e ela disse assim, olha, vocês estão pedindo doação para o Hospital do Câncer de Passos, como que eu faço para ajudar? Eu não tenho um bezerro, eu não tenho aí um valor alto, mas eu posso ajudar de que forma? E eu coloquei para ela que a gente pensou nisso. Nós temos ações que envolvem, desde a doação de bezerro, doação de um valor maior através das empresas, da pessoa que tem condição, mas também, esse ano, nós estamos aí com o bilhete do Fusca. É um Fusca que foi ganhado pelo hospital e ele foi adesivado com o emblema do Cruzeiro. E esse aí é um bilhete no valor de 10 reais, que qualquer pessoa pode estar comprando e ajudando. Além também que nós temos uma rifa de uma bezerra, essa rifa tem um custo de 5 reais, qualquer um pode estar comprando esse bilhete e participando. Então, é isso aí. E a gente espera todos lá para participar com a gente no Parque de Exposição Valdez Garcia em Pimenta, no domingo próximo. Tá certo. Niesa, bom dia. Bom dia, Lenice, Otávio, Helena, bom dia a todos vocês. Niesa, conta para a gente um pouquinho dos números que envolvem hoje o Hospital Regional do Câncer. Bom dia a todos. Então, o Hospital Regional do Câncer foi inaugurado em 2010. Ele atende 60 municípios, entre esses, Piuí, Pimenta, a nossa região aqui. Ele foi inaugurado e agora, em agosto de 2024, a gente teve a informação que já foram quase 1.500, até 1.500.000 atendimentos. Isso dá uma média de 100.000 atendimentos ao ano. Para a gente ter uma ideia, Piuí é uma cidade com uma média de 37.000 habitantes. E no relatório, nos mostrou 93.000 atendimentos só aqui para Piuí. Isso dá uma média de quase 1.200 pacientes atendidos. Então, vejam a nossa responsabilidade em ajudar esse hospital que tanto faz por nós. Todos nós conhecemos alguém que já passou por algum atendimento no hospital ou até mesmo algum de nós, algum familiar, e sabemos o quanto o atendimento lá é humanizado. Além de cuidarem do paciente em atendimento, a gente sabe que eles cuidam de todos os familiares. Então, tem uma acolhida muito humanizada. E para isso, nós estamos aqui hoje para convidar todos vocês, tanto da cidade quanto da zona rural, para estar presente no próximo domingo agora, dia 3, lá no Parque de Exposições de Pimenta, o Parque de Exposição Valdez Garcia. Nós vamos preparar um almoço delicioso. vai ser temperado, assim, com muito amor, para receber todo mundo, para ter um almoço, né? Tirar o domingo para almoçar fora e ajudar numa causa tão importante. Antes do almoço, nós vamos ter a missa com o nosso querido Padre Patrick. Então, vai ser um momento, assim, muito especial. E para que seja realmente bom, nós precisamos da presença de vocês. E sabemos que cada um pode fazer a diferença numa causa tão importante. Então, esperamos vocês lá. Tá certo. Olha, a semana passada, eu estive em Passos e passei próximo do Hospital Regional do Câncer. Eu fiquei impressionado de ver a quantidade de pessoas que estavam lá para atendimento. Pessoas de várias cidades. Então, demonstra esse trabalho que vocês estão fazendo à frente de realizar esse leilão, a importância e a responsabilidade que temos de manutenção desse hospital. A Niesa colocou muito bem a questão de não só do tratamento da pessoa que está com a doença, mas de toda a família. O amparo social que o hospital traz para as pessoas e para as famílias é uma coisa digna de reconhecimento e de ajudar, de estar sempre junto ajudando. O meu pai, ele teve um tratamento, fez um tratamento em Passos no Hospital do Câncer e ele só tem elogios a dizer. É um hotel de cinco estrelas, sabe, em relação ao atendimento que é feito às pessoas que por ali passam. E, Otávio, eu gostaria que você falasse para nós, já te cumprimentando, desejando a você um bom dia, sobre os municípios que estão envolvidos e essa união desses municípios em prol deste hospital, deste evento. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer ao ONUES por estar abrindo esse espaço aqui para a gente estar fazendo essa divulgação. Muito obrigado, você é parceira desde o primeiro evento com a gente. Agradecer a nossa comissão que abraçou a causa, abraçou a ideia, já estamos juntos aí há quatro anos. E muito grato por ter esse conjunto de municípios, essa micro região nossa que vem envolvendo países, algumas doações de venda de formiga, algumas de duresópolis, pimenta e piui empenhada aí nessa causa tão nobre. que, como você falou, é tratado com dignidade quem está lá. Eu acho que por isso que todo, não só o nosso evento, mas todos os eventos que são feitos por HRC, que se envolve o nome do Hospital Regional do Câncer, ele tem um sucesso, porque todo mundo conhece o dia a dia, todo mundo sabe como é tratado lá com respeito, com dignidade, né? E assim, eu acho que isso aí traz uma boa imagem para esses eventos e um depende do outro, né? As pessoas dependem do hospital, o hospital depende de pessoas, de doações e sempre muito grato, né? Por estar aí todo mundo abraçando essa causa aí da região inteira. Já é o quarto leilão, né? Que vai acontecer agora dia 3. Vamos ter também o leilão, para quem não conseguir presencial, vai ter o online, para estar acompanhando ao vivo, né? No país, leilão online, via o YouTube, né? A locução vai ter com o Antônio Camargo, a gente teve o apoio lá do Cicred, né? A gente, como a Aniesa disse, tem a missa às 11, meio-dia já tem o almoço, a partir das 1 já tem o leilão de pequenas prendas, que é aquele leilão divertido, onde a gente tem um queijo, uma galinha, uma camisa. É sempre muito legal, né? Um artesanato. Então, assim, a gente, como diz isso, compartilha aquele momento legal e a partir das 3 horas já tem um leilão de gado, carneiro, equindos. Então, assim, é um dia completo, é um domingo da família, a gente vai ter o serviço completo de bar, a Aniesa é responsável pelo delicioso almoço aí já, como todo mundo sabe, e também vão ter o churrasquinho, vai ter as porções, vai cervejinha gelada. Então, assim, convidar a todos mesmo que tirem um domingo para estar confraternizando isso aí com a gente, essa ideia e abraçando a causa, que seja na compra de uma marmita, numa compra de uma latinha de cerveja, numa rifa, como a Elenice diz, num bezerro, numa doação de 10, 5 mil reais, mil reais, um real, tudo é válido e tudo está somando aí numa causa tão nobre. Sem dúvida, só de ir no evento, né, gente, consumir, né, tirar esse domingo da família, como você bem disse, Otávio, consumir um serviço completo de bar que vai ter no evento, você já está, a pessoa já está ajudando muito aí o Hospital Regional do Câncer. E, pessoal, para mais informações, ficou alguma dúvida, telefone de contato, quem que a pessoa pode entrar em contato com você, quer fazer uma doação, né, está assistindo a gente agora nesse momento, precisa, né, quer ajudar, quer fazer uma doação, quero que deixe o telefone de vocês e também o telefone para doação via Pix, né, que tem também essa oportunidade, né. Isso, é, para mais informações, pode estar falando comigo no 3799487874 ou com a Elenice no 999093862. E a gente também, paralela a esse leilão, a gente tem um leilão online que quem quiser estar participando pode chamar eu e o Elenice aí no WhatsApp para estar colocando, hoje a gente tem 800 pessoas no grupo, do grupo, né, né, que é todo mundo da região e tem de tudo nesse leilão, a gente está fazendo um papel muito legal lá, né, com o Rafael, né, que é o chefe lá do leilão, que está fazendo um belíssimo papel, um leilão, talvez um dos mais organizados online que a gente já teve. Que legal. E para Pix, para doação, lembrando que as nossas doações, qualquer pagamento que você quiser fazer Pix ou conta bancária cai direto na conta do Hospital do Câncer, tá. O Pix para doação é 35994959930. Repetindo, 49 em sequências, 59930. Esse é o telefone que você faz aí a doação direto na conta do hospital. Tá certo. E esse leilão online, ele vai ser transmitido pelo canal no YouTube o País Leilões Online MG, né? Isso, é com a parceria lá dos nossos amigos lá de País, Cidinho e Limpim, que já vem fazendo um trabalho de leilões de gado semanalmente, desde o primeiro evento também, está aí presente com a gente, transmitindo para quem está de fora, quem está longe, quem não conseguiu ir, né, está podendo fazer sua doação, fazendo sua compra, sua ajuda, ou também, como disse, torcendo para dar certo, já fez alguma doação e está ali acompanhando. Sem dúvida. Tá certo. O Iley está com a gente também, Iley. Bom dia. Bom dia. Fala para nós um pouquinho aí do... É, o que eu quero dizer é que, às vezes, eu estou pensando, né, quando a gente está fazendo esse evento, como seria nós da região sem esse hospital de País? É verdade. O quanto que seria o custo, a dificuldade das pessoas para irem? Então, eu estou aqui para agradecer a todos, né, pela colaboração, cada um ajuda de nossa maneira que pode, né, então, eu acho isso muito importante. Então, a gente só tem que agradecer que é um sucesso esse leilão online, né, eu falo que a gente fica até brincando de dar lanças, é muito maravilhoso. Gente, faça isso, doam e muito obrigado. Ok. Então, fica o convite para o dia 3 de novembro, lá no Parque de Exposições Valdez Garcia, em Pimenta, a partir de que horas aqui que está marcado? A partir de 11 horas, né, a missa, logo em seguida o almoço, depois leilão de pequenas prendas e, às 3 horas da tarde, o leilão de gado será comandado aí pelo Antônio Camargo, tem o apoio aí do Cicred e o apoio aí, a dedicação dessa comissão, vocês quatro aqui representando outras pessoas que também ajudam, que Deus possam recompensá-los, né, por esse trabalho, porque é importante a gente ter essa consciência de ter, como você disse, um hospital aqui próximo de nós e mantê-lo, né, principalmente mantê-lo, porque nós não sabemos quando vamos precisar. Deus nos livre disso, mas não sabemos. E esse trabalho é muito importante. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, um bom dia. Agradeço pela vinda aqui no Jornal da Onda. Estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos vocês, pessoal. Muito sucesso e que Deus os abençoe.